E o Sérgio Reis, hein? Começar com... Sérgio Reis, vou entrar numa polêmica aqui de Sérgio Reis. Eu acho o seguinte, bom, todo mundo sabe que eu sou anti-bolsonarista, que o Bolsonaro tem que cair pra ontem, etc. Mas acho muito bizarro o que o Supremo fez com o Sérgio Reis. Porque uma coisa é você processar e andar com uma ação por atos antidemocráticos, e aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Tem duas ações. Mas tem o inquérito das fake news, que esse eu acho legal, inconstitucional, e foi o Toffoli que mandou abrir. Foi referendado pela maioria, mas é bizarro a vítima mandar abrir... Primeiro, é bizarro o Supremo mandar abrir o inquérito. Segundo, é bizarro a vítima mandar abrir. E depois uma outra vítima investigar e depois a mesma vítima condenar. Muito bem. E tem o outro das manifestações antidemocráticas, que esse foi a Procuradoria-Geral da República, como a lei manda, que mandou abrir. Muito bem. Uma coisa é você ter o inquérito de manifestação antidemocrática contra um deputado, por exemplo, que é um sujeito que, de fato, tem algum poder particular a um golpe de Estado. Outra coisa é, primeiro, você... E que tem foro privilegiado no Supremo, então por isso deve ser julgado no Supremo. Outra coisa é você mandar com o Sérgio Reis. O Sérgio Reis fez... Beleza, eu discordo mil por cento do vídeo, acho escroto e tal, mas ele é um cara que não tinha noção do que estava fazendo. E não tem poder para articular um golpe de Estado, não tem um risco real. O que a gente chama de, no direito, Yasmin Ali e Assine, de crime impossível. O que é o crime impossível? Eu posso tentar te matar. Tá explicando assim, detalhadinho, assim, diretamente para mim, por quê? Porque você precisa entender, você é minha interlocutora. Ah, tá. Vai lá. Tá bom? A gente vai ficar se dando patada que eu te matou. Crime impossível. Então, eu quero te matar. Eu tenho a intenção, tenho o dolo de te matar, né? E eu tô, efetivamente, tomando uma atitude para te matar. O que eu vou fazer? Jogar uma bolinha de papel na sua cabeça. Eu quero te matar. Eu tomei uma atitude para te matar. Mas aquela atitude nunca vai levar ao resultado do crime, que é o resultado da morte. Pra mim, esse é o caso do Sérgio Reis. Então, na verdade, assim, você tinha a intenção do crime e você teve uma ação. Convocou as pessoas para tal, mas, de fato, não tinha o poder para realizar. Exatamente. E eu, como isso? Eu, por isso, muito bem. Saúde. Saúde. Sempre 3, minha filha fala isso. Sempre 3, quando eu explico. E o Sérgio Reis, no final das contas, é só um tiozão do Zap. E, mais do que isso, ele não tem forno no Supremo para o Supremo mandar uma ação contra ele. Se a procura do Ministério Público entendesse que ele tomou alguma ação que, de fato, mereça a repreensão da lei, devia ter mandado para a primeira instância. Então, eu acho que é o seguinte. Tem um arroba autoritário do Bolsonaro. O Bolsonaro tem a intenção de não largar o poder pacificamente. Eu não tenho dúvida disso. Anotem, escrevam, onde vocês quiserem. Ele, saindo por impeachment, saindo por eleição, ele não vai sair na boa. Ele vai querer causar. Vai fazer um inferno. Eu vejo os antigos abusos, vejo sua correção. E vejo também os abusos da própria correção. E, para mim, é isso que está havendo no Supremo. O Supremo está pesando a mão, saindo do que diz a lei, saindo do que diz a Constituição, para combater um sujeito que é autoritário, mas está cometendo atos autoritários também para fazer esse enfrentamento. E não tem ninguém para parar, porque o presidente da República, que teria sido eleito com essa pauta, está na mão do Supremo, que tem rabo preso, que cometeu crime. Então, não pode tomar nenhuma atitude republicana. É a história do quem vigia o vigilante, né? Sim. Não tem como, porque a gente está ali... Quem está tomando a ação era quem deveria estar cuidando para que esse tipo de ação não acontecesse.